Hum! Boca de pudor! Rapaz, você já tá dentro da caixa aí? Já passei por cem caixa aí pra lá e pra... Ei, o Peve vou te ver aí, ele vai ficar bolado contigo. Rapaz, porque esse cara ali só parece pra humilhar os outros. Tu acha nem se eu fosse supervisor, eu ia humilhar os outros. Eu ia ser a minha pessoa. Tu viu aí, tu? Eu ia ajudar meus companheiros que passassem aqui, ó, com coisa. Eu ia andar com a murra no bolso pra ajudar meus companheiros. Ah, perdi. Ah, rapaz, tá tudo... Ah, chegou dois caminhões pra nós descarrega aí. É o quê? Dois caminhões pra descarrega aí, eu vi te chamar. Não, fala e lembra, bota a legenda, que eu não tô entendendo não. Que diabo é? Chegou dois caminhões pra nós descarrega aí, eu vi te chamar. Rapaz, tu sai da minha frente. Eu não tava possível deixar o comedor de macaúva. Eu descarregar o caminhão. Tu fala pra pessoa que o supervisor, tu ia ajudar a gente, bó. E eu trabalho com quem, amigo? Com o supervisor. O que que eu faço? Ficar o... E tu trabalha com quem? Descarregado. Tu faz o quê? Descarrega o caminhão. Descarrega o caminhão. E o que que tem pra fazer agora? Descarrega o caminhão. Fala só sim ou não. Tem dois caminhões pra descarrega. Vai fazer o teu serviço, bó. Antes de eu te demitir. Vai, vai, vai. Que tu vai ajudar não? Só por causa da tua salinha de saúde tu vai ficar sem horário de almoço. É, a produção comigo só vai pra frente desse jeito aí, na humildade.